e aí pessoal aqui esses bodes chegaram hoje da feira da feira de surubim pernambuco e hoje é dia sete do sete de dois mil e vinte e três aí ó a sexta-feira chuvosa aqui ó o bode aqui ó que bode ajeitosa aqui ela tá molhada chegou agora pouco bode top aqui ó outros bodinho aqui ó comedorzinho tá tudo molhado bode aqui pessoal foi a esses dois brancos aqui ó foi a 180 reais aqui ó ele foi 170 esse menorzinho aqui 130 não dá nem pra ver o que ele tá aqui atrás do mato esse aqui ó 130 e essa daqui foi 400 conto beleza aqui tem mais ó girando um pouco aqui ó aqui tem mais seis aqui ó esse daqui já faz dia que tá aqui tem uns vídeos aí que mostrando que tem ó tem seis aqui ó tudo tá engorda depois pra vender pro abate aqui ó vídeo rápido aí ó tudo comendo mata aqui vou dar uma entrada aqui ó opa mostra aí de pet pra vocês aqui eu não vou falar o preço porque já faz dia aqui que esse daqui foi estão aqui ó ó tão curioso né é isso aí pessoal é um vídeo rápido aqui ó essa sexta-feira chuvosa dia 7 7 do 7 de 2003 só pra mostrar pra vocês aí ó vocês botam aqui como eu falei já faz dia e aqui eles chegaram hoje ai ai pega 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 igual pega 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 Vem, Totô! Pega, Totô! Vai, Totô! Vem, Totô! Pegar ele, Totô! Pega, Totô! Vem, Totô! Leva ele! Leva! Vem, Totô! Pega, pega! Pega, pega! Pega, Totô! Pega ele, Totô! Vem, Totô! Um belo pastor! Né, Totô? Vai! Chega, Totô! Chega, Totô! Eita, cachorro!